Colecionadores de camisas de time de futebol se reuniram para expor suas relíquias. Bruno Lira coleciona 15 camisas, em sua maioria times do Nordeste. E ele tem uma camisa preferida, que é a camisa do Vasco. Bruno, fala um pouquinho da história dessa camisa. Essa camisa aqui foi quando o Vasco ganhou o bicampeonato brasileiro, a camisa de 1989. Então é uma camisa muito importante para o clube e foi a primeira camisa que eu adquiri e comecei a minha coleção. Foram 103 camisas expostas e a maioria são camisas do Flamengo. Eu pedi aos colecionadores que se tivesse alguma camisa autografada que me mostrasse. Eu estou aqui com o Maxwell Souza, que vai mostrar. Maxwell, que camisa você tem autografada para me mostrar? Tenho essa aqui do Flamengo autografada pelo Paulo Vitor. Foi um jogo que ele fez, que ele defendeu dois pênaltis muito importantes para o Flamengo. Essa camisa foi desse jogo. A paixão por camisas é tanta que Bruno produz réplicas licenciadas de camisas antigas, da década de 70 e 80. Eu sou torcedor de futebol, gosto de assistir, então isso já veio de muito tempo. Eu comecei a colecionar e a partir disso veio a ideia de um negócio, de começar a revender. O que eu posso dizer que é a minha paixão, que é colecionar camisas. Então eu já venho colecionando há algum tempo e estou com a loja, já tem alguns meses, com a loja de camisas, isso. Camisas antigas. 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 Camisas antigas.